Dá pra levantar na área, Toni Kroos, Benzema, salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Vilani, salvou o time! O Manchester United vem dominando o jogo, com muito mais posse de bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Toni Kroos avança, retoma! Deu boa bola, bola boa pra correr! Gol! De quem não desiste! Falta um pra empatar! Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Vai ganhando o campo, Manchester United! Cristiano Ronaldo achou! Milagre! O que é isso? Eles esticam todos em vergadura pra salvar o time! Esse canteio fechado demais fica com o goleiro! Cortou! Pressão no ataque! Eles recuperam a posse da bola! Olha só a pressão pra empatar o jogo no finalzinho! Gol! Do Real Madrid! No finalzinho! Empata o jogo! A raça no coração pra praticamente definir o empate! Dois a dois! Dois a dois! Que jogo! Corta a muca, Modric! Aparece bem! Bola retomada! Posse de bola é deles! O Manchester United não desiste! Vai buscar a vitória em instantes finais! Gol! Quase estourando o relógio! No finalzinho! Pra passar a frente no placar! É aquela velha máxima do futebol, Vilani! O jogo só acaba quando termina! Olha, Caio! A alteração, pelo menos pra mim, não deixa...